A técnica do Gyakuzuki, a entrada do Gyakuzuki, tem a forma tradicional, mas eu gosto muito do toque na mão, tanto no toque da mão em cima, como no toque na mão para você poder entrar embaixo, mas sempre lembrando que quando eu toco a mão dele que está à frente, para mergulhar no Gyakuzuki, eu estou distante do corpo, eu faço isso, depois que eu aumentei essa distância, que para ele não é uma área de perigo, e eu saio só com o quadril, então eu fiz essa alavanca e giro só o quadril mergulhando, então isso aqui é um, dois, três, né, em vez de entrar direto. Direto funciona muito também, mas se o cara tiver muito atento ao DI, né, ele pode antecipar, porque você sai exatamente do local que você está ali fixo, né, numa distância que ele entende como uma distância de perigo, então ele está muito atento, né, ele pode jogar o braço junto aí, vocês vão desfrutar a velocidade, mas quando você abre distância e faz a alavanca, você sai à frente, gente, porque você já sai acelerado, você já acelerou, você está no meio do caminho e ele vai ter que reagir, tá bom? Então aqui, eu primeiro já achei a distância, né, então se eu for entrar aqui, ele pode bater o Gyakuzuki, um, tá, ou o Gyakuzuki embaixo, um, mas funciona, eu posso chegar também, mas quando eu acho essa distância e no toque da mão dele, eu jogo o corpo atrás, ó, um, se ele bater, não pega, né, só que quando eu faço isso, eu faço a mola, ó, um, quando está aqui e daqui, eu giro só o quadril, ó, um, então é um, então fazer isso, ó, um, um, tá, a mão debaixo do cotovelo, pegando aqui, porque se ele girar, não passa, o golpe não passa e eu me exponho menos, né, eu fico menos exposto ao contra-ataque dele do que entrar aqui, e a recuperação aqui fica muito mais fácil, né, ó, um, dois, um, dois, então, um, dois, um, dois, a recuperação é muito mais fácil, lembrando, depois que recuperou com a perna de trás, aí sim pode fazer a movimentação, alguns detalhes importantes, né, quando eu toco, se eu avanço a perna e ele está desferindo o golpe, no tempo, eu ofereço o rosto para ele bater, porque foi a perna e não foi a mão, ó, um, então estou aqui, ó, um, quando eu toco, só quadril, para eu não fazer isso aqui, ó, ao contrário, eu fazer isso, então eu toco, um, 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 e não um, isso é muito importante, e quando eu bato, não deve ser forte, porque isso aqui eu perco um tempo, milésimo de segundo, quando eu bato aqui, levando, e pode sair golpe ali, aqui é só uma puxada, só, é só o reflexo, e depois girar o quadril, na hora que bateu, debaixo do braço, sai na perna de trás, garantiu a distância, aí você pode sair para a movimentação, tá bom? Bom, recapitulando, o que eu não devo fazer, é, nessa aplicação do, 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 do Gyakusuki, primeiro, é, não avançar a perna, sem o golpe, porque eu posso tomar, certo? Outra, com medo de tomar o golpe, eu abro a perna, abro, daí eu ganho uma distância lateral, e perco uma amplitude para frente, então meu golpe fica muito esticado, e ele pode bater facilmente aqui, e outra coisa também, na maioria das vezes, quando faz isso, tomba aqui, ó, aí fica sem quadril, fica batendo, na maioria das vezes, passa, podem ficar tranquilos, que o próprio giro do quadril, aqui o soco passa, ó, um, o próprio giro do quadril, soco passa, não precisa ter isso aqui, ó, você cai, você ganha para o lado, perde para frente a amplitude, fica mais exposto, e o golpe fica fraco, fica sem quadril, e você fica numa base mais vulnerável, tá? Então, esse tipo de procedimento, de ações, nesse golpe, vai prejudicar o seu guiakusuki, não vai ter tanta eficiência, pode ser ponto? Pode. Você pode conseguir marcar? Pode. Você pode ser campeão fazendo assim? Pode. Mas, dessa forma, como nós apresentamos aqui, nós acreditamos na CMK, que ela é mais eficiente e traz melhores frutos, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.